Vamos, então, dar início à nossa palestra dessa tarde. Eu queria que você agora se concentrasse, que você, nesse momento tão importante, pudesse sentir a presença, a voz do Espírito Santo falando ao seu coração nesse momento. Eu não sei quantos trouxeram a sua Bíblia, mas eu quero abrir essa palestra com um texto das Escrituras do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escrevendo na sua epístola aos Coríntios, capítulo 3, primeira epístola de Coríntios, capítulo 3 e o versículo 10, em diante ele diz assim, prestem bem atenção. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele, sobre este fundamento. Porém, cada um veja como edifica. Verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto. O qual é o quê? Jesus Cristo. Verso 12. Contudo, se o que alguém... Desculpe. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, Prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, Manifesta-se tornará a obra de quem? De cada um. Pois o dia a demonstrará. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o quê? O provará. Assim não foi diferente com a vida, a obra e o ministério de Ellen White. E hoje nós vamos analisar o fundamento da obra que ela construiu por intermédio da revelação de Deus. O propósito dessa palestra hoje é analisar a importância da primeira visão dada por Deus a Ellen White. Para refrescar a memória, em que ano que Deus revelou e que mês que Deus revelou a primeira visão a Ellen White? Quem sabe? Levanta a mão. Por favor. Que ano? Dezembro de 1844. E agora, que dia de dezembro ela revelou? Ela recebeu a revisão? Que dia de dezembro? Se ninguém sabe, todos estão certos, porque também nós não sabemos. É uma crença de que teria sido na segunda quinzena de dezembro de 1844, mas nós não podemos precisar o dia em que ela recebeu a primeira visão. Vamos ver aqui o nosso mudador. Aí está. Eu quero introduzir esta minha mensagem fazendo uma pergunta a vocês. E a pergunta é feita por vários teólogos, por vários estudiosos, muitos deles de dentro e de fora da igreja adventista. A pergunta lançada é por que a igreja defende ambas fontes de revelação? A Bíblia e o Espírito de profecia. Será que não seria necessário apenas a Bíblia? A Bíblia não é suficiente por si só. E a resposta é sim. Ela é suficiente por si só. Mas a igreja também dá crédito e dá ouvidos à revelação do Espírito de profecia. E se ela dá crédito a esta revelação, há um motivo para isto. E a nossa tarefa nesta tarde é estudarmos e entendermos qual é o motivo. Por que Deus, então, revelou tão grande fonte de revelação para Ellen White. Nosso negócio não está funcionando, então eu vou pedir que o meu amigo me ajude lá atrás. Então, assim, a pergunta que fazemos é qual é a real necessidade e importância dos escritos de Ellen White? Qual é a real necessidade? De acordo com... Nós não estamos conseguindo controlar isso aqui e eu acho que teremos dificuldade para passar. Por favor, me ajude. A primeira coisa que nós precisamos entender é a seguinte. O último profeta canônico foi o profeta João que escreveu o último livro da Bíblia. Qual foi o último livro a ser escrito na Bíblia? Qual foi? O Evangelho de João por volta do ano 96. Essa data é uma data discutível por volta do ano 96. Mas, para nós partirmos daqui temos que entender o seguinte. que após a revelação dada por Deus ao profeta João contando 1.800 anos de período, de história nós não encontramos nenhum profeta que Deus teria suscitado para poder comunicar verdades e revelações a respeito da sua própria vontade. Então, nós temos temos um hiato de 1.800 anos sem Deus comunicar qualquer revelação. E a pergunta vem o segundo ponto. Então, por que que Deus revelou tantos escritos a Ellen White entre mil oitocentos e quarenta e quatro até mil novecentos e quinze? Lembrando que o seu ofício profético ocorreu durante um período de setenta anos. Ela escreveu cerca de cem mil páginas de manuscritos. São vinte e cinco milhões de palavras. Ela é a autora do gênero feminino que mais escreveu em toda a história da literatura humana. E ela é a autora do gênero feminino mais traduzida de toda a história da literatura humana. O livro que ela mais traduzido dela, qual que é? O livro Caminho a Cristo. Alguém falou e cento e quarenta e quatro línguas no White State é dito cento e sessenta e cinco línguas e dialetos. Esse é o número que se diz a respeito da tradução do livro Caminho a Cristo. Vamos ao próximo slide, por favor. Então, os escritos de Ellen White eles estão restritos apenas à igreja adventista? Essa é uma pergunta que tem intrigado a teologia. Muitas pessoas, às vezes restringem esta quantidade de revelação dada por Deus a Ellen White apenas ao contexto da igreja adventista. E dizem não, pastor Ellen White escreveu apenas para o remanescente no período final do tempo da igreja. Mas a pergunta que eu lanço a vocês é será que Deus teria escrito ou revelado orientações a elas apenas para a igreja remanescente para a igreja adventista do sétimo dia? Aí vem uma segunda pergunta será que ela também não tem um papel a desenvolver no mundo cristão? Eu estava aqui ontem à noite após o culto e um jovem me procurou falou pastor Stencil o meu pai era um católico de berço e ele um dia ele quis rebater a igreja adventista e ele comprou o livro o grande conflito e ele disse eu vou ler o grande conflito para poder rebater e para poder acabar com os adventistas da cidade e ele leu o grande conflito depois ele comprou os demais livros e ele depois se converteu ao adventismo através da bíblia e do grande conflito ontem à noite um jovem contou essa história aqui eu não sei se ele está por aqui ele deve estar ali está o jovem ali atrás posso contar a história do primeiro adventista batizado no Brasil vou dar o primeiro brinde primeiro brinde da tarde a face de Cristo eu quero saber o seguinte não é fácil a pergunta primeira pergunta quem foi o primeiro adventista levanta a mão quem foi o primeiro adventista batizado no Brasil o mês e o ano aqui está o mês e o ano pastor Roberto Azevedo pode falar por favor leve para ele a resposta está corretíssima Guilherme Stein Jr abriu de 1895 no rio Piracicaba a 80 quilômetros de onde nós estamos sabe como ele foi batizado? ele era um estudante da palavra de Deus a bíblia ele era um leitor da palavra ele lia as escrituras e ele já guardava o sábado e ele pediu para que a sua namorada trouxesse livros da casa dela se ela tinha algum livro para ele ler e a namorada trouxe o livro Der Großenkampf o grande conflito em alemão e ele pegou o livro e começou a ler e quando ele começou a ler o livro o grande conflito as coisas do livro o grande conflito estavam em harmonia plena com a bíblia e ele falou me dê mais livros dessa autora mandaram o livro Caminho a Cristo para ele e ele então leu o livro Caminho a Cristo e ele então pediu o batismo e o pastor Westfall veio da Argentina batizá-lo nas águas do rio Piracicaba e numa manhã esse homem Guilherme Stein Jr acordou na companhia do pastor Guilherme Stein e eles saíram na ponta dos pés em direção ao rio Piracicaba porque estavam com medo que a esposa iria escutá-lo saindo e não queria que ele fosse batizado e eles então saíram sem o consentimento dela e eles foram até o rio batizaram esse irmão Guilherme Stein e quando eles voltaram a irmã estava no batente da porta esperando eles e ele com o cabelo todo molhado a roupa trocada e ele e a esposa então perguntou meu bem onde é que você foi? ele não podia mentir acabaram de ser batizado e ele então confessou dizendo meu amor eu não queria dizer a você porque eu achei que você não queria que nós fôssemos batizar que eu fosse batizado mas eu fui batizado pelo pastor Westphal e a esposa dele chamada Maria Crambil disse por que que você não me avisou porque eu teria sido batizado junto com você assim começou a obra nesse país amigos Bíblia Bíblia grande conflito Bíblia grande conflito percebam as coisas como que Deus trabalha Deus tem uma mensagem poderosa para comunicar a todas as pessoas portanto Deus tem também um papel a desempenhar através dos escritos de Ellen White para o mundo não cristão e para isso eu quero contar a vocês a primeira visão de Ellen White a primeira visão de Ellen White aparece no livro primeiros escritos é o primeiro capítulo desse livro aqui primeiros escritos você deve ter em casa esse livro já deve ter lido vale a pena ler essa primeira visão dela e nós vamos estudar essa primeira visão dentro de uma ordem sistemática na verdade Ellen White ela tem duas visões que formam um bloco só ela tem duas visões que são visões complementares que enfocam um mesmo tema da qual ela chama a minha primeira visão percebem isso? então são duas visões que ela chama minha primeira visão agora olha que coisa interessante olha que coisa interessante na primeira visão que esta jovem recebe ela recebe um convite de uma amiga chamada Eunice Hastings ela diz Ellen Ellen hoje nós vamos ter uma reunião de oração na nossa casa vá lá por favor você é a nossa convidada especial Ellen diz a sua amiga Eunice eu não sei porque eu não tenho forças mas se Deus me der forças eu irei e aquela jovem de 17 anos Ellen Harmon com pneumonia dupla nos pulmões escarrando sangue ela escarrava sangue e ela estava com tuberculose desenganada dos médicos os médicos haviam dito aos seus pais que ela iria morrer e tinha pouco tempo de vida aquela jovem naquela tarde ela sai de sua casa ela vai se arrastando com suas poucas forças por aquelas avenidas da cidade de Portland no Maine no estado do Maine lá no nordeste dos Estados Unidos o último estado um dos mais pobres e ela vai se arrastando até chegar a casa de Eunice bate na porta da casa abre-se a porta Eunice recebe e diz Ellen você veio você veio que alegria que alegria e elas então entram na casa e elas cantam elas oram e eu queria dizer isso aqui amigos em alto e bom som aos jovens ontem nós ouvimos um belo sermão aqui da frente aquele foi um período aonde havia grupos de oração entre jovens jovens oravam unidos eles oravam cantavam e estudavam a palavra de Deus grupos de oração em casas em famílias em igrejas aquele era um grupo de oração e ela foi despretensiosamente sem saber sem saber o seu destino sem saber o que era ia acontecer doente e de repente ela se ajoelha em meio a sala na companhia de mais quatro outras amigas e ela se ajoelha de mão dadas com ela e de repente ao ela se ajoelhar aparece uma voz é a voz de Deus é a voz do Espírito Santo de Deus essa voz não se repete mais Deus inicia um diálogo com ela Deus inicia um diálogo com ela e ela diz e o Espírito Santo de Deus me apareceu em visão esta é a única vez que esta expressão aparece nos seus escritos ela não aparece nenhuma outra vez mais ela aparece apenas na primeira visão que ela recebeu o Espírito de Deus me apareceu em visão mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui olha o que acontece o Espírito aparece a ela em visão ela escuta a voz do Espírito Santo de Deus e o Espírito transporta ela da terra até a cidade santa e depois ela chega na cidade santa e ela anda pela cidade santa ela conversa com as pessoas na cidade santa e depois Jesus lá na cidade santa toma aquele grupo de pessoas e desce com o grupo para a nova terra eu pergunto a você que visão essa foi que tremenda visão para uma jovem doente debilitada tuberculosa Deus aparece a ela chama ela para ser uma profetisa leva ela daqui da terra para a cidade santa depois faz com que ela ande na cidade santa e depois transporta ela da cidade santa até a nova terra eu pergunto a vocês o que que Deus está fazendo com ela na primeira visão Deus está mostrando para ela o plano da re fala em alto o plano da redenção na primeira visão Deus mostra tudo para ela na primeira visão amigos uma jovem debilitada doente incapaz que coisa fantástica isso chama atenção meus queridos é Deus quem chama os profetas não são os homens é Deus quem os chama para o serviço para a tarefa Deus inicia um diálogo com Ellen White por meio da primeira visão e eu quero mostrar para vocês aqui exemplos bíblicos de profetas que também tiveram visões inaugurais por meio de um chamado de Deus abra sua bíblia abra sua bíblia em Ezequiel capítulo 2 olha que coisa fantástica veja se você vê alguma semelhança com o chamado de Ellen White em relação a Ezequiel Ezequiel capítulo 2 versos de 1 a 5 diz assim esta voz me disse filho do homem põe-te em pé e falarei contigo então entrou em mim o espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava ele me disse filho do homem eu te envio aos filhos de Israel as nações rebeldes que se insurgiram contra mim eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente ao dia de hoje e aí vai a leitura até o versículo 5 se você quiser ler um outro exemplo está aí Isaías esses dois profetas receberam visões inaugurais por meio de um chamado direto da parte de Deus Deus falando diretamente com eles e fazendo-lhes um convite para que fossem os seus porta-vozes fossem os seus porta-vozes e não foi diferente com Ellen White e olha bem aí está o relato que vem dos primeiros escritos olha lá diz ali enquanto eu estava orando junto ao altar da família o Espírito Santo me sobreveio e pareceu me estar subindo mais e mais alto o chamado manifestou pela ação do Espírito Santo ela nunca mais introduziu nenhuma de suas visões dizendo o Espírito Santo veio sobre mim eu disse isso agora pouco essa é a única vez há uma outra citação mais forte do que a dos primeiros escritos que vem do Espiritual Gifts que fala dessa mesma situação e diz ali diz assim enquanto orava o poder de Deus veio sobre mim como nunca dantes olha o que ela fala o poder de Deus veio sobre mim como nunca dantes assim amigos nós podemos entender agora eu queria transportar vocês para esta visão eu queria que vocês parassem um pouquinho para pensar nesse momento aquela jovem debilitada ali ajoelhada Deus chamando ela para uma visão Deus transportando ela da terra uma terra de pecado de injustiças levando ela para a cidade santa e ela vai para a cidade santa ela chega na cidade santa e ela vê coisas absolutamente fantásticas maravilhosas belíssimas uma das coisas mais belas que ela vê é o rio da vida que sai do trono de Deus e esse rio ele passa por baixo da árvore da vida e ela olha a árvore da vida e ela vê que a árvore da vida tem um tronco que sai de um lado de uma margem do rio e vai até o outro lado da margem do rio e o rio passa por debaixo das copas da árvore da vida mas o mais interessante amigos e eu quero que você também me explique isso é o material da árvore da vida ela diz que o material parecia-se a um ouro transparente alguém já viu ouro transparente? dá para entender isso? assim é a árvore da vida por isso que Paulo diz que lá no céu nós vamos ver coisas que os olhos não viram os ouvidos não e nem jamais subiu ao que? ao pensamento humano são as coisas que Deus está preparando para nós e ela já aponta uma delas o ouro transparente que é o ouro que forma os troncos da árvore da vida interessante que lá também no céu ela se encontra com dois colegas que recentemente haviam perdido a vida Stockman e Carlos Fitch haviam morrido semanas antes de 1844 22 de outubro um deles ousa fazer uma pergunta a ela e diz irmã Ellen o que aconteceu com os nossos colegas e ela diz a ele aqui eu não tenho lembrança de absolutamente nada eu não posso me lembrar de nada do que acontece no mundo nada absolutamente nada mas naquele momento lá no céu Jesus pega Ellen e traz Ellen para a nova terra para o novo mundo que está predito no apocalipse a nova terra aonde nós habitaremos por toda a eternidade e quando ela chega aqui na nova terra amigos aí as coisas mudam de figura quando ela chega na nova terra uma das coisas tremendas que ela vê é uma mesa quilométrica de prata uma mesa quilométrica de prata na nova terra e sobre esta mesa havia figos romãs uvas havia vários frutos dentre eles o fruto da árvore da vida que chamou a atenção de Ellen e quando Ellen viu o fruto da árvore da vida ela logo pergunta a Jesus que estava próximo como ela Jesus Jesus eu queria comer um pedaço desse fruto por favor Jesus diz não Ellen você não pode comer porque aqueles que comem do fruto da árvore da vida não voltam mais para a terra esses vão ficar aqui no céu os que comem do fruto da árvore da vida e bebem da água do rio da vida esses permanecem no céu a resposta de Jesus já estava implícita o que? uma missão para Ellen uma missão para Ellen Jesus disse não você não vai comer do fruto da árvore da vida andando ali por aquele espaço ela olha e ela vê seres com vestes finas de linho branco branco como a neve e com bordas vermelhas e ela pergunta Jesus quem são esses? Jesus disse esses são os mártires que deram a vida por amor ao evangelho a pregação da palavra de Deus e diz o relato que com os mártires estavam milhares e milhares de crianças crianças está aí um objeto de estudo para os teólogos alunos da teologia quem são essas crianças? leia o primeiro dos escritos e você vai ver mas queridos o momento mais crítico de todo esse de toda essa cena de todo esse filme está aí é o momento em que Jesus Jesus chega para Ellen e fala para Ellen Ellen você não pode ficar aqui Ellen você deve voltar a terra novamente e você vai relatar aos outros aquilo que eu o que? revelei a você aquilo que você viu aqui em cima a expressão que eu sublinhei ali está em vermelho está dizendo o que? você vai voltar a terra e vai revelar o que? a quem? não está dizendo aos adventistas não está dizendo aos batistas aos presbiterianos aos católicos aos metodistas está dizendo você vai revelar aos outros é evidente que num primeiro plano essa revelação seria dada a aqueles que passaram pelo grande desapontamento mas nós não podemos restringir os seus escritos apenas a esses porque a sua obra transcende em grau em gênero e grau muito os próprios remanescentes e os próprios sofredores que passaram pelo grande desapontamento de 1844 assim amigos o chamado e a missão profética não podem ser separados um do outro no chamado está implícito a missão Ellen White ela foi chamada para uma missão e Deus foi claro com ela Deus disse vai e fala vai e mostra a eles o que eu te revelei essa era a tarefa que Ellen haveria de cumprir como profetiza de fato amigos nós ao olharmos para esse relato nós podemos observar que não há nenhum grupo específico que é mencionado como alvo do seu ministério profético é evidente que as orientações são dadas para a igreja adventista mas elas se aplicam também para o mundo cristão não é isto? e nós temos ouvido falar de judeus se convertendo lendo patriarcas e profetas temos ouvido falar de árabes lendo livros de Ellen White e se convertendo buscando conhecer a Bíblia os materiais revelados por Deus a ela tem alcançado outros rincões outros quadrantes outros grupos de pessoas e assim o seu ministério não está restrito apenas a igreja adventista do sétimo dia mas eu queria colocar uma coisa a vocês amigos uma coisa importante a sua autoridade vocês sabem que todo profeta não é fácil ser profeta abra sua Bíblia comigo se você tem a sua Bíblia abra sua Bíblia no livro de segunda crônicas abra sua Bíblia rapidamente eu quero contar uma história para vocês o nosso tempo por favor quem está com o cronômetro aí segundo crônicas capítulo 28 desculpem capítulo 36 e o versículo 15 segundo crônicas capítulo 36 e o versículo 15 olha o que a palavra de Deus diz a respeito do profeta do trabalho do profeta o Senhor Deus de seus pais começando de madrugada falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada agora o verso 16 diz assim eles porém eles porém zombavam dos mensageiros desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum eu quero dizer a vocês amigos em alto e bom som que não foi diferente com Ellen White Ellen White sofreu uma tremenda uma tremenda oposição no seu ministério desde o primeiro momento em que ela começou a ser profetisa aos 17 anos de idade um dia dois jovens se levantaram contra ela dizendo aí está aí está mais uma falsa profetisa e apontavam com os dedos dizendo e se dirigindo a ela aí vai mais uma falsa profetisa comparando Ellen White com Joseph Smith comparando Ellen White com Anna Lee e as irmãs Fox até que um dia Ellen White se cansou procurou esses dois jovens um deles se chamava Sargent e o outro se chamava Robbins Sargent e Robbins eram dois jovens estudiosos mas que rejeitavam o dom profético e eles então começaram a acusar Ellen White nas ruas nas praças nas alamedas até o dia em que Ellen White se cansou e se dirigiu a eles e disse escuta vocês nunca falaram comigo como que vocês podem me acusar que eu sou uma falsa profetisa então eles combinaram um dia hora e local para se encontrar e para terem um diálogo os três Ellen White e os dois e eles então combinaram Ellen White pegou a sua amiga secretária foram de charrete chegaram até o local e quando chegaram ao local ela desceu da charrete e foi até a casa bateu na porta da casa e quando ela bateu na porta da casa ela logo percebeu que os seus dois oponentes haviam desaparecido ficaram com medo de conversar com ela Ellen White voltou para a carroça e quando a sua amiga puxou o freio tirou a rédea do freio o cavalo começou a cavalgar sozinho sem o controle da secretária e aqueles dois jovens acusadores eles acusaram e fugiram 20 quilômetros ao sul do local onde eles haviam combinado estar e o cavalo cavalgou 20 quilômetros ao sul exatamente onde eles haviam fugido e de repente o cavalo parou exatamente em frente a uma casa Ellen White entendeu que ela deveria descer do cavalo bater na porta para saber o que estava acontecendo e ela desceu bateu na porta o irmão da casa chamava-se irmão Tyer atendeu e disse Ellen você está aqui e logo quem que ela viu lá dentro da sala de estar irmão Sargent e Robbins estavam os dois acusadores lá dentro e quando eles a viram disseram e escuta quem disse para ela que nós estávamos que nós estávamos aqui whatsapp facebook quem disse ninguém disse o espírito de Deus conduz a vida de um profeta irmãos ela entrou na casa ela tinha apenas 17 para 18 anos ela entrou na casa eles estavam numa reunião de oração de cânticos de estudo da palavra e quando ela entrou na casa após alguns momentos cantando orando eis que o espírito de Deus apareceu a ela em uma visão e quando do espírito de Deus aparecia ela em visão ela geralmente recuava o pé para trás inclinava o seu corpo e ela olhava para cima os seus olhos se mantinham fixos como se ela estivesse olhando distante no além ela não piscava não respirava o seu coração batia mas naquele momento que ela entrou em estado de visão aqueles dois jovens acusadores não gostaram nada da situação da cena e começaram a gritar começaram a cantar em voz alta começaram a ler textos bíblicos em voz alta na tentativa de impedir que a visão se consumasse e eles fizeram isso até o ponto da exaustão até não aguentarem mais não terem forças o dono da casa o irmão Tyer havia ouvido falar que para você testar um profeta você deve fazer uma coisa você deve pegar uma bíblia e no momento da visão que ele está em visão você deve chegar a bíblia bem perto dele e essa tarde vocês foram presenteados com esse momento eu trouxe a bíblia exatamente usada naquele momento é uma réplica é uma réplica não é a mesma peça é uma réplica de 1822 o irmão Tyer pegou uma bíblia exatamente igual a essa que pesa 8 quilos uma bíblia família e ele pegou a bíblia com as duas mãos Ellen já estava em estado de visão e ele pegou a bíblia e foi se aproximando de Ellen ela estava em visão e ele foi chegando o mais próximo possível dela na altura do peito dela e ele queria saber qual seria a reação dela perante a palavra de Deus a bíblia e quando ele chegou o mais próximo Ellen tomou das mãos dele a bíblia e com o seu braço esquerdo estendido ela ergueu a bíblia que eu não consigo erguer que pesa oito quilos e ela ergueu alto a ponto dela não conseguir ver o que estava escrito ela ergueu o mais alto possível e ela com a mão erguida ela folhava com a mão direita ela folhava textos e ela proferia apontando os dedos o dedo direito o texto que ela estava proferindo a respeito da bíblia ela leu mais de dez textos sobre a volta de Jesus e o juízo final de Deus as pessoas que estavam ali inclusive os seus críticos subiram na cadeira para ver se o que ela estava proferindo era o que estava escrito na bíblia e eles puderam verificar e comprovar palavra por palavra sílaba por sílaba que era exatamente a expressão da palavra de Deus e depois disso meus amigos aqueles dois jovens nunca mais abriram a boca em relação a Helen e o seu ministério profético eu vou dar um presente de novo aqui agora nos vinte primeiros anos do ministério profético de Helen White entre 1844 e 1864 Deus concedeu a ela um número grande de visões públicas a pergunta é quantas visões públicas Deus concedeu a Helen nesses vinte primeiros anos de ofício profético levanta a mão ninguém sabe Deus concedeu duzentas visões para ela nos vinte primeiros anos de ofício profético a pergunta é pastor estêncil por que a resposta é simples porque Deus queria confirmar o seu ofício profético porque quando ela estava em visão as pessoas podiam vê-la em visão e o historiador chamado John Norton Loughbottle que é um dos pioneiros da igreja pôde registrar ela em visão cinquenta e cinco vezes e ele anotava exatamente o que acontecia no momento em que ela entrava no estado de visão e sabe o que acontecia as pessoas que estavam ali em volta dela se calavam ficavam reverentes aguardando o momento em que a visão seria encerrada por que porque eles queriam saber se Deus havia comunicado alguma verdade para aquele grupo coisa interessante assim foi amigos os primeiros anos de Ellen ela enfrentou tremendo desafio tremendo desafio eu tenho mais quatro segundos três e aí está terminando mas vamos prosseguir um pouquinho mais para a gente poder concluir pelo menos uma parte importante da nossa da nossa exposição o que eu poderia dizer a vocês em alto e bom som amigos nesse momento felizmente a maioria dos membros da igreja adventista hoje hoje a maioria dos membros da igreja adventista hoje aceita o seu chamado e missão como profetiza e isto faz uma grande diferença para o desenvolvimento da igreja a maioria da igreja adventista e eu quero dizer por outro lado que nos locais aonde Ellen White não tem sido aceita como uma profetiza a igreja adventista tem enfrentado sérios desafios e em muitas instâncias declínios declínios e grandes declínios e isso é uma realidade que nós podemos observar e eu queria encerrar falando um pouquinho sobre o propósito da primeira visão o propósito da primeira visão é um só o propósito da primeira visão é Ellen White vendo o povo do advento caminhando em direção a terra prometida Ellen White vendo a luz do alto clamor por trás brilhando pelo caminho para que ninguém se perdesse Ellen White vendo Jesus Cristo lá na frente e da face de Cristo uma luz radiante brilhante guiava o povo de Deus e ela viu perfeitamente que aqueles que mantinham seus olhos fixos em Jesus esses não se perdiam portanto amigos o ponto central da primeira visão não é nada que não seja Jesus Cristo Jesus é a peça central da primeira visão de Ellen White e eu vou acrescentar uma coisa a vocês Jesus é a peça central da vida e do ministério de Ellen White Ellen White teve uma dupla missão na sua vida como profetisa número um Ellen White sempre exaltou a palavra de Deus a Bíblia ela sempre ergueu a palavra como sendo a sua única norma de fé e conduta e segundo Ellen White exaltou o nome e a pessoa de Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e essa obra amigos não é de feno não é de palha esta obra é uma obra de pedra de ouro é uma obra sólida é uma obra que o tempo não é capaz de desgastar é uma obra que por si só pode ser provada e pode ser resistida e esta obra meus amigos tem contribuído para transformar a vida de milhares e milhares de pessoas a Bíblia em primeiro lugar e os testemunhos guiando e conduzindo a igreja de Deus a minha oração e a minha súplica nessa tarde para vocês é que todos nós sejamos uma luz uma luz para irradiar e levar ao mundo o conhecimento da verdade plena da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo assim como foi com Ellen White que seja com você e comigo também amém 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 à